Nosso quadro Saúde com a série O Sol e a Sua Pele, com o dermatologista Dr. João Simão. O nosso assunto de hoje é a vitamina D. Dr. João, a gente quer saber tudo. Como que produz? Pode consumir? Como se consome? Enfim, tudo desse assunto é hoje com você. Muito importante esse assunto de vitamina D, principalmente na época de pandemia, porque a vitamina D esteve associada a uma melhor imunidade, isso foi muito falado nos artigos científicos. Então o que nós temos da vitamina D? Nós temos uma porção que é ingerida, então a gente ingere vitamina D e aí vem principalmente de cogumelos, tanto de quem é vegetariano, ingerir cogumelo para a vitamina D, peixes, leite e derivados. Então esses são os principais alimentos que contêm a vitamina D. Só que nós precisamos da ação do sol para, vamos dizer assim, ativar essa vitamina D na pele. E o que acontece? Só que com o passar dos anos, com o passar da sua vida, sua pele vai envelhecendo e nós vamos perdendo essa capacidade da ativação solar na pele para a produção de vitamina D. Então não adianta, depois de uma certa idade, 50, 60 anos, aumentar muito a exposição solar que você não vai fazer mais vitamina D. Então é disso que nós vamos falar, que o excesso também de sol causa câncer de pele e não causa os benefícios de aumentar, sim, a vitamina D, porque a sua pele já está envelhecida. Nossa, doutor João, quer dizer que a idade é um fator? A idade é um fator muito importante. Então quando nós somos jovens, nós temos uma pele fisiologicamente que funciona bem, então a exposição solar produz e ativa a vitamina D. Só que com o passar dos anos, a pele vai envelhecendo e vai perdendo essa capacidade de produzir vitamina D. E outra coisa também interessante, quando você se bronzeia, quando você pega aquela cor na sua pele e se for para a praia, para a piscina, isso diminui a produção de vitamina D. Quando você está bronzeado, sua produção de vitamina D também diminui. Então não adianta ficar aumentando a exposição solar com você já bronzeado que você vai produzir menos vitamina D. Então quando você tem carência de vitamina D, vitamina D baixa no sangue, isso dosado no laboratório, o ideal é você ingerir, fazer uma suplementação de vitamina D orientada pelo seu profissional, mas não aumentar a exposição solar, porque você vai aumentar a exposição solar sem esse aumento correspondente da vitamina D. Olha que interessante, em meio a tantas notícias que realmente ocorreram, muita coisa se falou sobre a vitamina D, todo mundo correu para o sol. Quer dizer, doutor João, que a produção de vitamina D é uma coisa complexa, não é simplesmente tomar um sol. Sim, e assim, em poucos minutos diários de sol, você já produz a vitamina D. Depois daquilo não adianta ficar aumentando demais a exposição solar, que você vai produzir, você vai fazer câncer de pele, mancha, envelhecimento. Então um pouquinho só de sol. E aquele sol que você vai ali na padaria, que você vai no supermercado, aquele rapidinho, aquele solzinho rapidinho, e uma área pequena do seu corpo já produz a vitamina D. Então não é necessário ficar torrando lá no sol para fazer a vitamina D. Na carência de vitamina D, o que a gente sempre orienta é suplementar a vitamina D e não aumentar demais a exposição solar, porque você vai ter mais riscos do que benefícios. Doutor João, e essas vitaminas, essas fórmulas, muitas vezes mágicas de vitamina D? É só ingerir? Tá tudo certo? Como é que é? Substitui os alimentos? Como é que funciona isso? É sempre a principal fonte, a fonte mais importante das nossas vitaminas é alimentar. São vitaminas que são bem biodisponíveis. A natureza já criou a gente, assim, a nossa evolução da espécie para a gente sobreviver comendo essas coisas naturais. A suplementação, quando a gente entra nesse aspecto de comprar um medicamento, um suplemento, uma vitamina, isso aí, sempre feito sob orientação e para aquilo que você precisa. Então, se você fez os exames, faz o acompanhamento e vê que falta alguma coisa para você, você suplementa. Agora, tomar em excesso com suas vitaminas normais, isso não tem benefício. Então, a gente tem que fazer uma avaliação correta, nutricional, médica, e aí suplementar de acordo com a necessidade. Ficar tomando sem orientação, sem suplementação, aquilo vai sair no xixi, vai sair na urina. Você toma o excesso, aquilo você elimina, porque o seu organismo nem absorve, não é que não absorve, ele não aproveita aquilo que você tomou em excesso. Dr. João, e quais são os benefícios que a vitamina D traz quando os níveis estão normais? A vitamina D traz muitos benefícios, principalmente na parte imunológica. Então, deixar a pessoa imunologicamente bem, com mais resistência a pegar infecções, e também muito a saúde óssea. Então, a gente sabe que hoje a osteoporose, fraturas nos idosos, são muito dependentes de um nível correto de vitamina D. Então, é principalmente em relação à imunologia e a fraturas, a osteoporose, além de outros vários benefícios que estão em estudo. Como, por exemplo, talvez melhora de câncer, de prevenção a câncer, e alguns outros benefícios que talvez a vitamina D ainda em estudo possa ter. Porque a vitamina D, na realidade, a gente chama de vitamina, mas na realidade ela é um hormônio, porque ela age em vários aspectos do metabolismo, e não só como uma vitamina. Olha só, doutor, a gente não imagina o quanto a vitamina D pode fazer aí diferença no organismo. Isso mesmo, a gente tem que lembrar também que o excesso da vitamina D também causa malefícios. Então, por isso que é importante sempre o acompanhamento nutricional e médico, para manter ela dentro dos níveis benéficos. Nunca abaixo e nunca acima, nunca em excesso. É, como a gente sempre diz, o caminho sempre é estar sendo assistida por um bom profissional. E o caminho, a palavra é sempre prevenção, doutor? Sim, prevenção é o pilar fundamental da medicina hoje em dia. Então, evitar ficar doente. Então, prevenir, ter uma vida longa e saudável. É isso aí. Os nossos agradecimentos à Derma e Co que abram as portas para receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.